Olha, mais de 31 mil unidades credenciadas no programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social. A repórter Mônica Hermírio tem as informações de como essas pessoas podem ter acesso a esse serviço. Tem direito a receber os absorventes brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil com idade entre 10 e 49 anos inscritas no Cadastro Único, o Cade Único, e que contam com renda familiar mensal de até 218 reais por pessoa. Estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar inscritos no Cadastro Único, mas neste caso a renda familiar mensal por pessoa vai de meio salário mínimo, ou seja, 706 reais. Para pessoas em situação de rua, não há limite para renda. O público-alvo do programa em todo o Brasil abrange cerca de 24 milhões de pessoas. E para ter acesso e retirar os absorventes nas unidades cadastradas para distribuição, você deve apresentar um documento de identificação pessoal com o número do seu CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física. E também apresentar a autorização do programa Dignidade Menstrual em formato digital ou impresso, que deve ser gerada via aplicativo ou site do Meu SUS Digital, que é a nova versão do aplicativo Conect Suisse, com validade de até 180 dias. Lembrando que a aquisição de absorventes para menores de 16 anos deve ser feita pelo responsável legal. E mais orientações também estarão disponíveis no Disque Saúde, que é o 136. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que a ação contribui para o combate a desigualdades causadas pela pobreza menstrual e configura um importante avanço para garantir o acesso à dignidade menstrual dessas mulheres. Do Centro de Maceió, Mônica Hermírio. E é isso mesmo, acesso à dignidade mesmo para essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, neste momento, um serviço fundamental. São mais de 31 mil unidades que prestam esse serviço. E aí está na sua tela também o Disque Saúde. Para você tirar dúvidas, para você ter acesso, você pode ligar para o número 136. E aí também ter acesso a este serviço que é fundamental. Olha, os donos de veículos de transporte escolar que trabalham aqui em Maceió têm até sexta-feira da semana que vem para fazer a regularização no DMTT. Esse procedimento acontece de seis em seis meses. Vamos chamar o Neto Mota ao vivo. O Neto vai ter as informações para a gente, porque é um serviço importante para fiscalizar se esses veículos estão em condições de transportar as crianças. Né, Neto? Importante demais, viu, Bruno Protássio? Afinal, envolve a segurança de crianças e adolescentes. E esse processo de regularização do transporte escolar para o ano leitivo de 2024 começou por parte do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito no dia 11 de janeiro. O DMTT chama, então, os permissionários, faz aquela averiguação, fiscalizando, inclusive, as condições dos veículos. Eu estou aqui com a Daniele Rose, que é assessora de controle de delegações do DMTT. Daniele, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Cidade. Como é que está agora o andamento desses trabalhos? Os permissionários têm cumprido o que manda a lei? É, boa noite. Tem sim. Nossos permissionários, eles costumam cumprir o nosso calendário, que são calendários semestrais. A primeira vistoria e análise documental, ela é feita agora em janeiro, e a segunda é em junho. Então, nós já lançamos no Diário Oficial o calendário referente à primeira renovação semestral do ano 2024. Então, ela começou no dia 11 de janeiro e se estende até o dia 26 de janeiro. É o momento que o DMTT, ele olha a documentação, confere toda a documentação do permissionário, se ele ainda está apto a realizar esse transporte escolar. Nesse momento, nós recolhemos certidão negativa criminal, estadual e federal. Nós pegamos a CNH do condutor, para ver se ele ainda possui, se está na validade, se continua sendo a CNH apta ao transporte remunerado, documentação atualizada como comprovante de residência, atestado de sanidade física e mental, que é importantíssimo, além da vistoria veicular que a gente realiza nesse momento. Quais são as principais irregularidades encontradas, geralmente por vocês, nesse tipo de transporte? Até para a gente alertar os pais que estão aqui assistindo cidade. Olha, nós encontramos muito, por exemplo, motoristas, condutores, que não têm a CNH remunerada, apto ao transporte remunerado. Às vezes, até na troca de CNH, quando ela perde a validade, ele vai fazer a renovação no Detran, eles acabam não colocando o apto ao transporte remunerado. Isso é muito comum, que não pode acontecer. Tanto para permissionários ou autorizatários, tem que ter a CNH remunerada. Nós encontramos também, digamos que, serviços a fazer na van escolar. Nós verificamos pneus, cintos de segurança, sistema de iluminação do veículo. Então, todas essas irregularidades que nós vamos encontrando, nós reprovamos na vistoria e pedimos para ele voltar, com tudo isso, com o serviço feito, para que seja aprovado, para conseguir realizar o serviço de transporte escolar no primeiro semestre. E essa certidão de aprovação, por parte do motorista, pode ser cobrada pelo pai, por quem está contratando esse serviço? Não só pode, como deve. Na verdade, o DMTT, ele faz a parte dele. Mas a parte do pai, do responsável, que fecha um contrato de transporte escolar, é exigir que o condutor, que o permissionário, ele apresente a carteirinha com a validade do DMTT. Além disso, ele também pode entrar em contato com o DMTT, ou ir até lá, para saber a regularização dessa permissão. Ele pode entrar em contato pelo número 9-8180-3007, com o número da permissão do condutor escolar, que é um número E, com quatro dígitos, que fica geralmente plotado na van. Ele pode entrar em contato com a gente, para saber se aquela van realmente está regularizada, se o condutor está apto a realizar esse serviço. E o que é que acontece quando os agentes do DMTT dão de cara com o motorista que não está apto, está em irregular? É, infelizmente, ou felizmente, né, quando a fiscalização, ela aborda um condutor escolar que não está regular no DMTT, ele vai receber uma multa, que ele tem um fator multiplicador de 5, então, a gravíssima vezes 5, que dá por volta de R$ 1.467, além de ter o veículo removido ao depósito. Vale lembrar que pode até ser enquadrado como contravenção penal, porque ele está exercendo uma profissão que é regulamentada de forma irregular. Então, ele vai sofrer todas essas sanções com relação ao Código de Trânsito Brasileiro, né? Muito obrigado pelas informações. Protássio, vale também destacar que todo trabalhador irregular está ali, né, atrapalhando, digamos assim, o serviço de alguém que procurou o DMTT, que investiu no veículo, que está de maneira regular trabalhando para garantir a segurança das nossas crianças, que a gente citou aqui no comecinho do Vivo. Volto para você.